Fala meu povo galerístico! Deixa eu fechar o vidro aqui pra o som ficar mais coisado. Estamos ouvindo o Zeca Pagodinho ao fundo do carro do Gore. Olha, eu fiz um vídeo aí sobre internet. Eu nem coloquei ainda. Eu nem sei se eu vou colocar, porque eu vou colocar isso no lugar. Hoje é sábado, 1h47. Sábado passado, minha internet foi pro brejo. Aí eu fiquei essa semana inteira sem internet em casa, né? Aí tem lá no meu trabalho, mas lá eu não uso. E o que que... Deixa eu apertar um negócio aqui pra ver se trava. Vai ser cair nisso, é esse telefone. Vamos lá, abriu, dá seta agora e vira para a esquerda, filhote. Vamos para a esquerda. Olha, tem um posto aqui que eu vim pôr gasolina outro dia e não pega cartão, não sai dinheiro. Adianta vender gasolina barata e não pegar o dinheiro da gente? Aí o que aconteceu? Eu fiquei aí sem internet esses dias. Inclusive o vídeo, eu acho que eu vou postar outro vídeo também. Eu vou postar os dois. Por que que não quer parar assim? Ai, eu travei o negócio torto. Pera aí. É, não vai dar certo que o sinal abriu. Mas, no vídeo eu perguntei pra vocês, eu não sei se eu vou colocar, qual que eu vou colocar. Vai, eu não sei. Mas tudo bem. Vai que eu coloco esse. Se pra você o fato de ficar sem internet é o final do mundo, ó. É o final do mundo pra você ficar sem internet? Porque faz... Eu acho que pra minha mulher é porque ela fica reclamando em casa que não tem internet. Meu moleque também. Mas, pra mim, o único problema, o único problema, meu, de ficar sem internet, é por causa do canal do YouTube. Aí não dá pra pôr vídeo, não dá pra fazer os negócios. Mas, olha o buraco. Vai do... Olha, abriu o sinal, fechou. Agora vai dar tempo de arrumar o negócio aqui. É... Por causa do canal do YouTube. Porque do resto... Eu não ligo se ficar sem internet. Deixa eu ver se dá pra arrumar aqui, ó. Aí, agora ficou legal. Mas por que que eu tô escuro desse jeito? Eu queria saber se você... O fato de você ficar sem internet, se pra você é ruim. Se é assim, o final do mundo, como é pra outras pessoas. Ah, acho que eu tenho que virar aqui, hein. Ou não? Não, vou virar na outra e voltar. Porque a outra eu tenho certeza. Essa eu não tenho certeza se eu desço aqui e vou pro outro lado. E o sinal já abriu. Não, não posso virar aqui, não. Eu tenho que ir lá na frente, porque... Eu vou passar no mercado para comprar os negócios que a minha mulher pediu. E é o seguinte, galera. Não pode falar, galera, no canal do Gord. Desveando o buraco. Eu só tô desveando o buraco, filhote. Pode ficar sossegado que eu não vou trombar no seu carro. Olha o cara atravessando com a menininha. Fica aí nessas bolinhas. Eu não gosto de ficar nessas bolinhas no meio da rua, não, hein. Você fica nessas bolinhas aí e os carros passam perto do C. Parece que vai pegar o C. Então, ó. É o seguinte. Eu fiquei... Eu fiquei não. Eu estou. Porque mandaram uma mensagem pra mim dizendo que ia ver segunda-feira. Aí eu mandei um e-mail reclamando. Eles mandaram uma outra hoje. Só que a hora que eu respondi, já tava mais ou menos na hora dos caras ir pro brejo. Dos caras parar de trabalhar. Então, eu acho que eles não foram hoje lá em casa. Eu não tô em casa ainda. E eu acho que não foi mesmo. Ah, minha mulher mandou mensagem pra mim no zap. Não, mas acho que é... Pelo 4G. Pra você ficar sem internet é ruim? É o fim do mundo? É... É o desespero total da nação? Ou não? Pra você ficar sem internet... Suponho que a internet acaba amanhã e não tem mais internet. O que você vai fazer da sua vida? Você não vai pular do meio fio, né? Você não vai subir num tijolo baiano e pular no chão pra tentar se suicidar. Não pode, hein? Coisa aí, hein? Por favor. Pra mim, particularmente, exceto o canal do YouTube, se a internet minha for pro Beleléu e eu não tiver mais internet no mundo, não tem problema. Agora, eu gostaria que você deixasse nos comentários se pra você... Vamos sair daqui que esse ônibus vai demorar pra sair do lugar, hein? Olha, ônibus, não dá pra ver porque ele tá do lado de lá. Eu vou virar aqui. Não tem que pôr gasolina? Não vou pôr gasolina não. Olha, R$3,99 a gasolina. Deixa nos comentários aí também quanto que é a gasolina onde você mora. Vamos deixar a seta ligada pra não ter problema. Então, gente, é isso que eu queria perguntar. Se você ficar sem internet pra você é problema. Claro, tem gente que trabalha. Precisa da internet por causa do serviço. Mas eu digo tirando o serviço. Porque se a internet acabar amanhã... As pessoas que trabalham com a internet vão ter que fazer outra coisa. Vai ter que voltar como era antigamente. Tá? Mas... Eu acho que não tem problema. Mas eu queria saber, assim, no seu dia a dia, nas conversas que você tem, YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter... Se você ficar sem internet, você vai ser o fim do mundo. Pra mim, não seria. Eu gostaria de saber se pra você seria o fim do mundo ficar sem internet. Eu escondi esse negócio aqui que ele fica na minha cara. Não dá pra me ver. Olha o grau. Não, aqui no mim você não vai entrar não, filho. Espera, entra atrás aí, ó. Eu não vou parar pra você entrar aqui. Porque eu vou virar a direita, a esquerda, depois a direita de novo. Nós temos que ir no mercado. Então é isso daí, tá? O vídeo é isso. Eu vou ir mais porque ainda tem bateria. A bateria tá acabando, mas tudo bem. Vamos dar seta agora e virar para a esquerda. Esquerda, vou ver. Vou ver o quê? Lá, 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 lá. Sai daí. Vou mandar uns alô? Não, não manda alô não. Olha o negrão ali querendo. Por que esses negrão gostam de usar esses óculos espelhados, hein, mano? Nossa, fica um negócio coisado na cara. É um pouquinho de Brasil, ia, ia. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. E chega. Chega. E chega de vídeo também. Eu vou fechar aqui. Um beijo pra vocês. Vocês deixam like pra mim, não? Vai deixar aí um comentário, um negócio? Fala então se você ficar sem internet. Se você, a sua vida vai para o brejo, ok? Não vou desligar, não. Vamos mais um pouco. Vamos, fi. Ih, tá marcando? O cara com ônibus aí, em vez de andar, tá... Bom, pelo menos tá dando seta, né? Coisa rara aqui na cidade de Bauru. Eu não sei. Eu acho que tem carro que foi fabricado sem a seta. Sem o negócio de dar seta. Esse cara não dá seta. Olha, tem um Focus aqui. Eu vou desviar desse carro. Porque eu não gosto de andar devagar, viu? Eu não gosto de atrapalhar ninguém. Meu negócio é esse daqui, ó. Eu gosto de ir rapidão. E aí, Escortinho? Eu vou virar o C aqui também, fi. Se você ficar quer nessa lerdeza do caramba aí, ó. É nóis. Eu gosto de olhar nos pontos também, pra ver se tem alguém que eu conheço, pra dar carona, sabe? A pessoa fica esperando o ônibus. Aí eu olho, assim, a pessoa que tá indo, mal menos pro lado que nós tá indo. Se for alguma pessoa que eu conheço, eu dou carona. Aí não pode ir, porque tem moto vindo ali. Tá bom? Aí eu vou fechar o vídeo. Eu não tenho mais nada pra falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.